E aí gamers e gamersinha sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui trazendo mais um episódio de mad city para vocês é um jogo de roblox onde a gente pode ser policial ladrão e também pode ser super-herói da última vez eu virei policial e como vocês gostaram bastante teve bastante view eu trouxe aqui de novo e eu vou ser um ladrão então primeiramente a gente tem que sair dessa cela aqui que não tá abrindo deveria abrir eu sei fazer um bug uma vez eu consegui sair fazendo assim tá não tá dando certo não eu consegui uma madeira tem que usar para fazer crafting ganhei uma pedra fiz um martelo beleza eu não sei como é que escapo usando martelo mas não sei se vocês viram mas a prisão atualizou da última vez que eu tava aqui no vídeo que eu fui policial a prisão tava diferente agora ela ficou um pouco maior e tá mais difícil de escapar tá consegui um lockpick eu sei onde é que usa isso vamos aqui tá consegui aqui tô abrindo ó mano tá me atrapalhando sai da minha frente sai cara deixa eu abrir mano cara chato velho obrigado por deixar eu passar tá tá daí primeiramente aqui a gente tem que apertar esse botão numa prisão não deveria ter isso para apertar um botão para vazar agora ela ativou um alarme então a gente tem que vazar rapidão senão os policiais vão vir eu tô saindo aqui bora lá aqui aí passa aqui por baixo beleza tá cadê o carro ali vazar com o carro eita pra lá ah tá não é polícia não é é amigo quando tá com o nome vermelho quer dizer que é fugitivo quando tá com o nome laranja quer dizer que é prisioneiro quando tá com o nome azul quer dizer que é policial e quando tá com o nome amarelo quer dizer que é super herói então bora lá para a base dos vilões já mexe muito bem já deixo muito bem estamos quase chegando Pronto, é aqui no parque de diversões, e lembram quando eu tava, quando eu gravei o vídeo quando era policial eu não cheguei a conseguir passar aqui no parque de diversões porque eu meio que bati num carro de um vilão, e daí ele me matou, daí a gente chega aqui, antes não era assim, também atualizou aqui a base dos vilões, e era melhor antes eu acho, na minha opinião era melhor antes a base, daí a gente troca aqui de roupa, bota minha roupinha normal, que eu tava com roupa de prisão, e vamos fazer o nosso kit, AK-47, machete, e a granada, e agora iremos fazer um roubo ou banco, ali de tanto que eu já roubei banco eu já tenho, ah peraí que eu tampei aqui com meu celular, vou botar um carro, aí, eu tô com 37.550, esse é o meu carro, eu pintei ele xadrez, achei que ficou bonito, tá bora lá, ae, abriu, e vamos pro banco, chegamos, chegamos, primeiro eu já vou roubar aqui esse caixa, que dá pra hackear, pronto, consegui mil, e agora vamos entrar aqui no banco, ó, essa daqui parece que fica um pouco estranho, por causa que tem o meu óculos também, por causa da, né, do desenho, opa, eu botei, é que aquilo ali era uma máscara, era, era pra ser uma máscara de roubo, daí eu escolhi que fosse aquela lá, que tinha uns negócios tecnológicos, é, fica meio estranho por causa do meu óculos, tá, beleza, tá, beleza, vou ter que pular aqui, né, pula, ae, pronto, opa, cuidado com esses lasers, pronto, passei, agora tem mais erro daqui, abaixo, abaixo, botei bomba, sai de perto, nunca fiquei perto pra ver o que acontece, vai explodir daqui a pouco, foi, agora só o alarme, então provavelmente vai vir gente pra se prender, então vou ficar aqui, eu tô pegando a grana, e vai até 3 mil, e depois eu paro de pegar, vou ficar escondidinho aqui, pra se chegar alguém, eu vou tá aqui atrás, ninguém vai me ver, é, vamos ver, Ué, ah tá, vamos lá, da graninha, ah tá, aquilo lá que passou pela janela era um outro ladrão, consegui 3 mil, agora eu tenho que, opa, passei no inglês, agora, agora eu tenho que ir lá pra base dos vilões, pra meio que, eu não sei pra que, né, eu podia ficar com um negócio aqui, então, ó, tô até com um saquinho de grana aqui, tá, agora, eu podia sair pela porta da frente, mas eu não, meu Deus, mas eu não quero, porque daí pode ter policial chegando lá, eu vou sair pela janela, aqui de trás, de tirolesa, Ué, cheguei, beleza, agora eu tenho que voltar pra base dos vilões, que é, pra lá, ali onde é que, ali onde tá a setinha, então já vou pegar outro carro aqui, na verdade eu mesmo, né, só vou spawnar aqui do meu lado, pronto, peguei o celular sem querer, bora lá, vamos lá, vamos lá, pra base dos vilões de novo, isso é reto, na verdade, ah tá, aquilo ali é outro bandido, pelo menos não tem muitos policiais, nem super-heróis, pronto, entra aí, pronto, cheguei, tem um barco chegando aqui, pronto, consegui mais 3 mil na minha conta, olha, tem uma missão, roubar 5 bancos, aqui atrás vai chegar um barco, na verdade já chegou, porque tu meio que tem que fazer um parkour e vai ter alguma recompensa no final, nunca consegui, deixa eu ver o que mais que eu posso roubar, tem um monte de coisa aqui, gente, tem pirâmide, tem a joalheria, tem o cassino, ah, então, acho que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar lá pra prisão, pra pegar, na verdade, pegar não, pra meio que libertar meus amigos, sumiu meu carro, eu vou tentar liberar alguns amigos meus, peraí, vamos pra trás, opa, opa, aí, bora lá, bora lá, voltei aqui, ai meu deus, tô quase chegando lá, eu tô muito acelerado, salva meus amigos, nossa, peraí, ai não, não, eu saio voando e agora que eu vi que eu tô presa aqui, ai não, vou ter que tentar fazer um bug, alguém me ajuda, abri, ai meu deus, tá, não sei, acho que eu não vou conseguir não, então, então, ah, então não vai dar pra eu salvar meus amigos, mas talvez no próximo vídeo eu consiga, então, se vocês deixarem bastante like, no próximo vídeo eu posso me tornar um pouquinho ladrão de novo, e tornar super herói, né, porque só falta um super herói agora que eu fui ladrão, e no último vídeo eu fui o policial, então, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês deixarem deixarem seu like e se inscrevam no canal, então, falou! Tchau!